Em apenas um ano e meio, pelo menos 5 mil pessoas morreram tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa partindo do norte da África. Em abril, um naufrágio deixou 800 mortos ao longo da costa da Líbia. Para tentar resolver o problema, os ministros das Relações Exteriores e Defesa da União Europeia aprovaram uma operação naval sem precedentes. Segundo a chefe da diplomacia do bloco, Federica Mogherini, o objetivo é combater os traficantes de seres humanos no Mediterrâneo e acabar com os naufrágios na região. A operação estará pronta para ser lançada, dependerá principalmente dos Estados-membros, já em junho. Grã-Bretanha, França, Itália, Alemanha e Espanha prometeram mobilizar navios para a missão conjunta. A forma como o bloco europeu pretende resolver o problema provocou polêmica. Organizações de defesa dos direitos humanos criticaram a operação e afirmaram que o trabalho vai apenas modificar as rotas utilizadas pelas máfias e aumentará os riscos para os migrantes.